Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017, comigo aqui que vos fala, Sidney. Então olha só, efeitos transformação, crop. Esse efeito aqui é bem legal, eu utilizo bastante. Lembrando que se você, por exemplo, lembrando não, não te falei ainda, mas se você por acaso quiser um efeito e você está com pressa, ao invés de ter que ficar procurando, ah, qual que é a Vite Effects, ah, onde é que está o efeito que eu quero, ah, eu não lembro qual pastinha está o efeito, só sei que é crop. Então tu vem aqui no pesquisar e digita crop, por exemplo, ou qualquer efeito, ele vai buscar diretamente o efeito para você. Está aqui, ah, então está lá Vite Effects, transformação crop. Desse jeito você pode procurar exatamente o efeito que você quer, sem você precisar abrir pastinha por pastinha de efeito, procurando o efeito que você deseja, ok? Então é só uma dica que eu queria mostrar para você, para facilitar o efeito que você quer. Então qualquer efeito que você procurar, que você quiser aqui, você consegue procurar desta forma. Por exemplo, digamos que eu queira um efeito de Blurge, Blurge. Então ele trouxe, olha, tudo relacionado à palavra Blurge, ele trouxe, ó. Na pasta Blur nós temos o Fast Blurge, na pasta Convolution Kernel nós temos o Vários Blur também. E aqui no Vídeo Effects, Blur e Sharp nós temos o Camera Blurge, Channel Blur, Compose Blur, enfim, todos esses efeitos que nós já vimos aqui. Então dessa forma você consegue modificar e procurar o que você quiser mais facilmente aqui dentro, ó. 3D, nós temos efeitos 3D de vídeo e temos as transições 3D que nós já vimos, ok? Então é isso aí, uma dica para você procurar efeitos aqui dentro do Adobe Premiere CC. Vejo você agora no nosso próximo tutorial.